Olá Deus te abençoe Graças a Deus Sejam muito bem vindos ao programa Mudança de Vida Hoje Muito obrigada por estar aí Que Deus abençoe demais você A sua vida, a sua família Que a sua casa seja um pedaço do céu Cheio de paz E que a sua sexta-feira seja maravilhosa O seu final de semana Que Deus seja com você em absolutamente tudo que ele te favoreça Em nome de Jesus Nós estamos nesta fé Meus projetos de conquistas para 2018 Ano da bondade do Senhor Nós estamos debaixo desta unção O Espírito do Senhor está sobre mim E ele me ungiu Ah, medita em Isaia 61 É tão forte Sabe? Paulo disse uma coisa Que eu concordo plenamente Ele disse, olha, eu não me canso de falar as mesmas coisas Porque ele já entendia muito bem E nos ensinou sobre isso O método da repetição À medida que você vai repetindo Repetindo, repetindo, repetindo Meditando, meditando e declarando Aquilo passa a existir dentro de você Até porque A nossa forma de pensar Os nossos hábitos, rituais Tudo que nós temos Vieram por repetições Tudo isso Veio por repetição Foi repetindo Aquilo foi entrando, entrando Então tem coisas que nós fazemos E que repetimos há anos Que só nos faz mal Muito mal E como é que eu vou mudar isso? Agora me enchendo de coisas que vão me abençoar E me esforçando nisso Fazendo, fazendo, fazendo Lendo, lendo Meditando, meditando Meditando Declarando, declarando E declarando Então eu vou lá para Isaías 61 E leio, leio Medito, medito Medito, medito Medito O Espírito do Senhor está sobre mim E Ele me ungiu para coisas muito grandes Dentre elas Para viver dupla honra Restaurações E assim Uma libertação absoluta Chega de escravidão Chega de ser prisioneiro De alguma coisa que só prejudica Prisioneiro de pensamentos De vontades Chega Chega, chega, chega Nós Temos de Deus Toda oportunidade Ele tem nos dado A oportunidade De sermos pessoas honradíssimas Abençoadas Sabe? Essa oportunidade está aí Para mim, para você Basta agarrar Agarra Nós estamos Nesta fé E buscando A Deus Incansavelmente E hoje Nessa sexta-feira Na reunião Do Deus Kisara Às sete da manhã Em São Paulo Depois às nove Quinze Dezenove Trinta Esse clamor forte Amanhã Às sete da manhã Em São Paulo É o meio-dia Em todos os templos Domingo Eu terei a alegria De estar Na rua Taquari Nove, nove e cinco Na moca Às nove Dando início Ao sexto jejum Dos meus projetos De conquistas Para dois mil e dezoito Sexto jejum Olha Já estamos Chegando aí Na reta final E assim De uma semeadura Que definiu O nosso ano Essa semeadura Ela define o ano Da pessoa Não tem como Nós Entramos Todo ano Com essa fé Com esse espírito Semeando A boa semente Plantando A boa semente Você Não vai ter Nada diferente Daquilo que você É Tem plantado Se você tem plantado Em Deus É claro Que você sabe Que vai viver A glória de Deus Agora uma pessoa Que faz o jeito dela Não dá prioridade A Deus É Não semeia No reino de Deus Não tem como Ela ser honrada Não tem como É É perfeitamente possível Você saber Como vai ser seu ano O que você tem plantado Qual a semente Que você tem Lançado No solo Da sua vida Hã? Quais as suas escolhas Decisões O que você tem escolhido A Bíblia fala Nós temos o poder De decisão Nós podemos escolher O que você tem escolhido Para a sua vida Hã? Eu gosto de lembrar Da decisão Que o jovem Daniel Tomou Quando foi levado Cativo Para a Babilônia Ele chegou lá Muito jovem E assim Exilado Imagina Tão jovem Ele devia ter Entre 12 e 14 Não tinha De jeito nenhum Mais que 15 anos Então Muito jovem E aí Foi determinado Que a Que eles se alimentassem Da comida do rei E Os sentidos dele Estavam ali Ele Sentiu o cheiro Da comida Certamente Chegou a ver Ouviu sobre O quanto a comida Era boa Ele Estava naquele Ambiente Ele sabia Internamente Que a comida Era boa Os seus sentidos Podiam É Mostrar Muito bem E levar Para dentro Dele Essa comida É boa Mas a Bíblia Diz que ele Tomou uma decisão Eu não vou Me contaminar Com essa comida Eu não vou Eu vou ficar Esse período Aqui Que foi determinado Pelo rei De treinamento De 3 anos Eu não vou comer Essa comida Porque ele sabia Porque ele sabia Que aquela comida Era consagrada A ídolos E por melhor Que fosse E certamente O corpo Dele É A medida Que os sentidos Iam levando Aquelas informações Todas Né O corpo O corpo Dele Que comida Mas ele Entendeu Isso não é Para mim Isso não é Bom Isso não é Isso não é Bom para Minha vida Espiritual Eu não vou Me contaminar Com isso Eu não vou Comer E ele Decidiu Ficar Aqueles 3 anos Eu estou Falando 3 anos Não estou Falando De 7 Semanas Eu estou Falando De 3 Anos A legumes E água Foi um Tempo Não ia durar Para sempre Mas durante Aquele tempo Ele É Pagou Aquele preço Altíssimo Porque é só Você se colocar No lugar dele 3 anos Só A legumes E Aquela Semeadura Rendeu A ele Uma honra Uma glória Um poder No final É Ele com os 3 jovens Foram considerados 10 vezes Mais sábios E ele ainda Recebeu O dom De revelação De revelação De sonhos E etc E ele foi colocado Como chefe Dos magos A partir Dali Ele foi Só promovido E promovido E ele Ocupou Cargos Importantíssimos Foi Primeiro Ministro De Três Reis Pagãos Então Então Assim Mas Tudo tem Um preço Como é que ele foi Tão exaltado Em Reinos Pagãos Tão Exaltado Sempre assim Considerado O mais sábio Com uma inteligência Extraordinária Começou lá Quando ele Decide Uma decisão Firme De não Se contaminar Com a comida Do rei Quer dizer Aquela decisão Eu não vou Me contaminar Espiritualmente Eu não vou Me envolver Com isso É bom O cheiro É bom Parece que o gosto É bom A cara É boa Mas não é bom Para a minha vida Isso aí Não é bom Para mim Não vai ser bom Para a minha vida Espiritual E se não é bom Para a minha vida Espiritual Não é bom Para nada Porque quando uma coisa Não é boa Para a nossa vida Espiritual Ela não é boa Para nada Se é bom Para a sua vida Espiritual É bom Vai fazer bem Para a sua vida Espiritual Então você pode Esperar só sucesso Na sua vida E avanços E assim Progresso 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 Não é bom Para a sua vida Espiritual É Sai fora disso Porque isso não vai ser bom Para nada Quando só é bom Para a carne Bom para o ego Vai acabar Com a sua vida Então Preste atenção Ele tomou Uma decisão Qual a decisão Que você tem tomado De buscar Deus De plantar Boa semente De dar Prioridade A Deus Qual Qual a decisão Que você tem tomado Na sua vida O que você decidiu Como você tem vivido A sua vida Quais as decisões Que você tem tomado Você tem escolhido Pela sua vida Espiritual Porque se você tem Escolhido Pela sua vida Espiritual É certo Que a sua vida Será altamente Honrada Altamente Honrada Compreendeu É certo Quando uma pessoa Toma uma decisão Firme De dar prioridade A sua vida Espiritual Olha o que diz aqui Em Deuteronômio 28 2 Quando você construir Uma casa nova Faça um parapeito Em torno do terraço Para que não traga Sobre a sua casa A culpa Pelo derramamento De sangue Inocente Caso alguém Caia Do terraço Eu já vou ler Provérbios 4 23 Que diz assim Acima de tudo Guarde o seu coração Pois dele depende Toda a sua vida Olha aqui Acima de tudo O olhar de Deus Para nós É tridimensional Então olha aqui Acima de tudo Guarde o seu coração O coração aqui Não é o órgão Mas é a sede Dos pensamentos Dos sentimentos Da vontade Então quando Deus Olha para nós Ele está olhando Para nós Num todo Então ele está olhando Para a sua vontade Ó Acima de tudo Vontade É mente Vontade Sentimentos Acima de tudo Então Guarde a sua vontade Guarde os seus pensamentos Guarde os seus sentimentos Guarda Olha o quanto isso é forte Então olha aqui Vamos prestar atenção nisso Qual a direção Quando você construir a casa Faça um parapeito Ali no terraço Para não acontecer de alguém cair E depois A culpa vir sobre você Então Essa palavra mostra Que muita coisa acontece E não era vontade de Deus Que aquilo acontecesse Não foi plano de Deus Foi imprudência Falta de prevenção Falta de prudência Falta de um cuidado A pessoa Não foi prudente Poderia O parapeito Mostra uma prevenção Seja prudente Porque pode ser que alguém caia Não foi vontade Não foi a vontade de Deus Que ela caísse Mas houve uma imprudência ali E eu já preguei aqui E eu já preguei aqui Já li diversas vezes Essas referências Uma pessoa pode morrer antes da hora Uma pessoa pode viver menos Daquilo que estava determinado Sim E se tem uma coisa que mata mais cedo É o pecado Porque o salário do pecado É a morte Uma pessoa se distancia de Deus E vive na imprudência Na falta de temor Não dá prioridade a Deus Não está no centro da vontade de Deus Ela está fazendo as escolhas dela A vida dela Ela está vivendo a vida dela Do jeito que ela quer viver Ok, você quer viver desse jeito Viva desse jeito Eu não mandei você construir um parapeito no terraço Para evitar quedas Você não quis construir, não é? Você não está nem aí Você não está nem um pouquinho preocupado Com a prevenção Com a prudência Com o temor Isso tudo é bobagem A pessoa quer dar tudo ao corpo dela Quer dar Eu tenho vontade Eu estou sentindo Eu estou pensando Eu estou sentindo Essa é a minha vontade Eu estou com vontade Eu estou com vontade E assim ela vai fazendo Olha aqui Vamos prestar bastante atenção nisso Provérbio 6, 18 O coração Que maquina 6, 18 E coração Que maquina pensamentos viciosos E pés que se apressam A correr para o mal Olha aqui E coração Que maquina Pensamentos viciosos O que é maquinar pensamentos? O que são pensamentos viciosos? Aquilo que você pensa Pensa, 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 pensa O que vai acontecer? O que vai acontecer? Aqui, olha E pés que se apressam A correr para o mal Então, tudo que você aprende Tudo que você ouve Tudo que você vê Vai determinar sobre o que você pensa Sobre o que você sente Sobre os seus desejos Vai determinar seus desejos Vai determinar seus pensamentos Vai determinar seus sentimentos Mas por que? Hã? Porque você Está aprendendo aquilo Você está Deixando Você está vendo Você está ouvindo Aquilo está entrando Aí você começa o que? Você vai maquinando aquilo Você começa a pensar Na mesma coisa E pensar, pensar, pensar E vai pensando Daqui a pouco Vai maquinando Esses pensamentos viciosos Daqui a pouco Você está lá Você está fazendo Você está fazendo Você precisa Eu falei esses dias E vou repetir O que você tem aprendido? O que você tem visto? O que você tem ouvido? Porque isso determina Seus pensamentos Seus desejos Seus sentimentos Isso tudo vem Do que você tem aprendido Do que você tem visto Do que você tem ouvido A palavra de Deus Nos ensina Sobre tudo Construa um parapeito Você pode evitar Quer dizer, a palavra está deixando claro Você pode evitar Tragédias Você pode Você tem o poder Se você for prudente Para De se envolver Com o que você tem se envolvido Visto Ouvido Para Essas coisas Vão te prejudicar Você sabe Daniel Daniel Viu A comida é boa O cheiro é bom A cara é boa Tudo é bom Mas não é bom Para a minha vida espiritual Então eu prefiro Passar Três anos A legumes e água Do que Acabar com a minha vida espiritual Eu prefiro Sacrificar o meu corpo Do que prejudicar A minha vida espiritual Você tem Essa mesma visão? Você tem Essa visão de vida? Você tem? Ou você tem Essa visão desse mundo Essa sociedade hedonista? Que Só persegue o prazer O único propósito da vida É dar prazer Ao corpo Eu tenho vontade Eu faço Eu desejo Eu faço Eu quero Eu faço É proibido proibir Não pode proibir Se eu quero fazer Eu tenho que fazer E é interessante Que As pessoas Vivem para dar prazer A elas mesmas E estão mais infelizes Se suicidando mais Mais deprimidas Mais medicadas Se o segredo da felicidade É não negar Nenhum prazer A vida Então por que Que as pessoas Estão mais infelizes? Por que Que elas estão Mais medicadas? Hã? Por quê? Por que Que elas É É Precisam De remédio Pra Tantas coisas Pra toda Parte Emocional Pra tristeza Ansiedade Estão depressivas Estão depressivas Suicidas Estão com síndromes E síndromes Hã? Mas a palavra vem Construa um parapeito Seja prudente E você vai evitar Muitos danos Sofrimento Mas não Guarda o seu coração Porque dele Depende toda a sua vida Não Para de maquinar Pensamentos viciosos Para Porque isso Você fica ali Maquinando Pensando a mesma coisa E coisas que vão te prejudicar Daqui a pouco Você está correndo Para fazer o mal Pés que se apressam Para fazer o mal De onde veio isso? Hum? Da mente Por quê? Presta atenção Nem tudo que você pensa Você faz Mas tudo que você fez Tudo que você faz É porque você pensa É porque você pensou Então Se nós não tomarmos cuidado Com a nossa cabeça Presta atenção No que você tem deixado entrar Então De que maneira? O que você tem aprendido? Quem tem te ensinado? Hum? Quem tem te ensinado? Você tem parado Para ouvir quem? O que você tem visto? O que você assiste Na televisão? Olha do seu computador Do seu celular? O que você tem visto? Hum? O que você tem ouvido? Com quem você se relaciona? Quais as pessoas Que você Que tipo de gente Você se relaciona? Quem são os seus amigos? As pessoas que você sai Para comer Para passear Que fica ali conversando Qual a mentalidade Dessas pessoas? Homem a fi a homem Hum? Qual a influência Que você tem sofrido? Com quem você tem convivido? Porque é daí Que vem a sua Toda essa Essa formação Isso está entrando Está entrando No sentido da visão Da audição Daniel viu Que aquilo não era bom Para a vida espiritual dele E ele disse Não Não Eu sacrifico Como disse Paulo Eu esmurro O meu corpo Eu passo dele Meu escravo Mas eu não quero Pecar contra Deus Você é capaz De esmurrar Seu corpo Fazer dele Seu escravo Dizer Não vou te dar Esse prazer Eu não vou alimentar Essa carne Eu não vou dar O que a minha carne Quer Como Daniel Porque isso vai ser Prejudicial A minha vida espiritual Eu não vou pensar Nisso Eu não vou deixar Minha mente solta Eu não vou pensar Tudo que vem A minha mente Eu não vou olhar Para isso Porque isso Isso vai Vai me prejudicar Espiritualmente Eu não vou deixar Isso entrar Porque eu sei Que eu não vou poder Deletar nenhum pensamento E todos os errados Que já entraram Eu vou agora Substituir Por coisas boas Eu vou Fazer o que Paulo falou Pensar E nas coisas São de cima Eu vou me encher Da palavra Eu vou meditar Na palavra Eu vou ouvir A palavra Eu vou olhar Para a palavra Eu vou me envolver Com as coisas Que vão me levantar Que vão me aproximar De Deus Eu vou pensar Como disse Paulo No que é bom No que é de fica No que é de boa fama No que é excelente No que se pode Dar louvor Eu não vou Me envolver Com coisas Que só Vão atrasar A minha vida espiritual A partir desse momento Eu vou construir Esse parapeito No terraço Da minha casa Eu vou guardar O meu coração Porque a palavra Está dizendo O conselho Esse é o conselho Mais importante Da Bíblia O homem mais sábio Que pisou aqui Deus conselho Guarda o seu coração E o coração Não é um órgão Mas é a sede Dos pensamentos Sentimentos Vontade Guarda o seu coração Guarda a sua vontade Guarda os seus pensamentos Guarda os seus sentimentos Guarda a sua vontade Guarda Porque dele Depende Toda a sua vida Guarda o seu coração Porque dele Depende Toda a sua vida E aqui E coração Que maquina Pensamentos Viciosos Consequentemente Maquinou Pensamentos Viciosos E pés Que se apressam A correr Para o mal Porque você Pensa 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 Vai acabar Fazendo Cuida De você Construa o parapeito No terraço Da sua casa Evita danos Tem tanta coisa Que acontece por aí Que não era Deus não tinha planejado Aquilo Foram as escolhas Erradas As imprudências Vamos Ouça a voz De Deus Ouça a palavra De Deus Tenha um cuidado Com a sua vida espiritual Valorize as coisas Espirituais Escolha O que Daniel Escolheu Não se contaminar Escolha Não se contaminar Jesus está voltando Ele tem promessas Para você Para De fazer Tudo que você tem Vontade Para O mundo Vai te ensinar A viver desse jeito Mas a palavra De Deus Diz que isso É condenação Na certa É morte Deus Quer abençoar você E quer que você Tenha um grande ano Se crer e desejar Quiser Orar comigo Prepara algo Que queira Que receba oração Eu volto já Para nós orarmos Momento da oração Senhor meu Deus E meu Pai Neste momento Meu Senhor Amado Eu oro Por esta vida Que o Senhor Ama muito E não quer Que ela pereça O Senhor Está dando A ela Direção Seja prudente Não se Contamine Com essas Coisas Construa um Parapeito No terraço Da sua casa E você Vai evitar Danos E sofrimento E morte Que a morte espiritual É a pior Passa do teu sangue Sobre essa pessoa Dá visão a ela Ajuda ela a entender Ela ver o que ela não Estava vendo Dá ela a visão De discernimento Senhor Abençoa lares e famílias Todos que enviaram Seus pedidos Para oração Eu consagro tudo Que foi colocado Para receber oração Eu peço definições Eu peço milagres Para o seu povo Fortalecimento espiritual Mudança mental Mudança de espírito Senhor Eu oro Por mudanças Na vida espiritual De cada um Abençoa meus amigos E companheiros Semeadores Essas pessoas fiéis Que tem nos ajudado A manter o programa Que sejam Altamente Abençoadas Prosperadas Enriquecidas Porque elas tem Semeador Na tua obra Levanta mais semeadores Nós precisamos De mais semeadores Quem planta Acolhe Se essa pessoa Passar a plantar Nesse programa É uma boa terra É certo Que ela vai ser Honradíssima Onde esse programa Vai chegando Que vidas estejam Sendo despertadas E altamente Abençoadas Em nome de Jesus Amém Amém E amém Graças a Deus Amém O número Do Disque Vida É 0 Operadora 11 32969449 Rua Taquari 995 Na Moca Onde eu fico Onde vou estar Domingo às 9 Abrindo o sexto Jejum Dos meus projetos De conquistas Para 2018 E teremos batismo Em todos os nossos templos O mesmo trabalho Conte conosco Do Ministério Mudança de Vida E se o Senhor Jesus Não voltar Eu vou continuar aqui Falando de vida E mudança de vida Bom dia Amém Onde eu fico Since time began Till forevermore Obrigado.